A gente pegou para que todo mundo possa ver a Dona Fátima mais de perto. Olha ela atualmente aí. A linda ela, hein? Que nós vimos aí nessa imagem, ó. Você quer saber o que ela estava escrevendo ali naquela foto? Quer? O quê? Quero. Estou muito feliz do que está acontecendo comigo e com você. E virei uma celebridade, mas o que eu queria mesmo era te dar um beijo bem grande. Estou com muita saudade. Te amo, filha. Beijo de tua maninha. Que bonitinha. Ela é muito fofa. Vocês ainda não se encontraram, né? Realmente, né? Não, não. Ainda não. Está tudo muito louco, muita coisa. Não encontrei ainda. Eu quero encontrá-la.